Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Idosos estão cada vez mais vulneráveis à violência. Greve dos professores, 75% das escolas estão sem aulas. Prazo para renovar o Fies foi prorrogado até 10 de maio. Sacolas plásticas é resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. Estudantes buscam acompanhar condicionantes de Belo Monte. Rádio Nazaré FM completa 22 anos a serviço da vida. E no bate-papo musical, a trajetória da banda Acorda Alice. Hoje é sexta-feira, dia 4 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança pública. A violência cada vez mais frequente no meio social acaba por banalizar a vida e torna todos vulneráveis. Dentre estes, os idosos estão cada vez mais vulneráveis à prática da violência. O em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa é amparado por diversos documentos legais. O idoso hoje, melhor falando da melhor idade, a pessoa da melhor idade, está protegido através do estatuto do idoso, que é a lei 10.741, estatuída em 2003. Esse ano, em 2018, vai fazer 15 anos da sua existência. E é sempre bom a gente ressaltar que essa lei veio garantir direitos básicos, primordiais, sobretudo à saúde, à integridade física, ao respeito, à dignidade da pessoa humana e também à liberdade do idoso, que tem que realmente estar bem estabelecidos e protegidos nesse estatuto, que é de grande importância para o convívio social dessas pessoas que hoje estão na melhor idade. As violações mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica. O estatuto do idoso veio justamente tipificar alguns crimes, ou seja, veio especificar alguns crimes inerentes à pessoa idosa. Um deles é exatamente expor a perigo. É um dos crimes que eu ressalto que tem uma penalização maior, que pode chegar inclusive de 4 a 12 anos, se essa exposição ao perigo causar a morte. Então é importante ressaltar que o estatuto do idoso, ele tipificou, ele criou, ele normatizou esses crimes, não obstante também da aplicação do Código Penal, que é o regramento geral dos crimes, que também pode ser aplicado de forma subsidiária. O desrespeito à pessoa idosa ocorre também nos transportes coletivos. Na capital paraense, duas idosas foram vítimas da violência no trânsito. Não se chama até normal, né? O Brasil não está preparado para receber a quantidade de pessoas idosas que está surgindo agora. E cada dia mais vai surgindo, né? Eu acho que tem que haver um investimento, tanto faz do governo público, mas para as pessoas mesmo, né? Dos coletivos para receber essa população. Hoje, eu, amanhã, muitas pessoas, né? É terrível porque as pessoas, eu trabalhando também, eu trabalhava em restaurante, quando eu vinha de lá, cansei de ver os motoristas, não pararam para os idosos, eles passavam direto. Então isso é horrível, né? A gente acha que é uma discriminação muito grande. Isso é muito sério, viu, moço? Porque isso tem acontecido, quantas vezes que eu fico na parada, eles passam, vão embora. Eu acho isso uma falta de respeito pelos idosos, achando assim que eles não têm pai, não têm mãe, idosos, e que até mesmo não vão chegar a esse ponto. A melhor medida nesses casos é levar para a autoridade policial, levar para o Ministério Público, porque atinge aí, quando o motorista, ele queima a parada, ele desrespeita. Quando ele desrespeita, ele descriminaliza. E o primeiro artigo, que é o artigo, se não me engano, 99 do Estatuto, ele fala exatamente sobre a discriminação do idoso. E ele está cometendo esse crime, inclusive esse crime é punível de um ano, com detenção de dois meses a um ano, nesses casos em que ele descriminaliza o idoso. Em nota, a Cetransbel informou que as empresas operadoras do sistema de transporte de passageiros realizam de forma periódica cursos de reciclagem e aprimoramento de motoristas e também de seus cobradores. Outra reclamação constante é sobre o descumprimento da Lei nº 9.216, de 25 de maio de 2016, que torna preferencial todos os assentos de ônibus ou de qualquer meio de transporte público no município de Belém. Poxa, um desrespeito muito grande, principalmente os lugares que são reservados a eles. Muitas das vezes, muitos rapazes novos, moças, não cedem esse lugar aos idosos. Eu acho que a fiscalização está muito baixa, tem que haver uma maior sensibilidade, responsabilidade somente da parte dos jovens, para ceder lugar aos idosos. A lei diz que a partir dos 65 anos, essa gratuidade é obrigatória e facultativa a partir dos 60 anos, de acordo com cada legislação municipal. E aí fica a critério de cada município legislar sobre essa faculdade. Mas ressaltando que a partir dos 65 anos, há essa obrigatoriedade na gratuidade dos coletivos. Com relação aos índices estaduais, é da mesma forma. Cada empresa tem que, obrigatoriamente, reservar 5% dos seus assentos para atender justamente os idosos. Qualquer pessoa pode denunciar maus tratos à pessoa idosa através do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir desse momento, qualquer pessoa que lesar o idoso dentro da sua moral, dentro do seu psicológico, da sua integridade física, ela está sujeita ao Estatuto do Idoso, às penalidades que o Estatuto do Idoso prevê. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode denunciar ao Disque 100, que é um número que foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que recepciona essas denúncias. Assim como também qualquer pessoa pode acionar a autoridade policial, o delegado de polícia do seu bairro, da sua região, e também ao Ministério Público, que são os dois órgãos públicos que são prioridades na defesa do Estatuto do Idoso. E agora vamos falar de protestos. Mototaxistas fecharam a Avenida Augusto Montenegro aqui em Belém e atearam fogo em pneus na via no sentido de Coraci, próximo ao Conjunto Cordeiro de Farias, na noite desta quinta-feira. O protesto aconteceu das 19h até pouco mais das 21h. Eles protestaram diante dos abusos que a categoria alega ter sofrido nas últimas semanas por parte de agentes de trânsito. Os mototaxistas dizem que estão revoltados com o recolhimento irregular das motos realizadas por agentes durante as operações de trânsito. O trânsito na Augusto Montenegro ficou completamente parado. Um levantamento da Fundação Abrin, que mostrou que somente 5,6% das crianças de 0 a 3 anos de idade estavam matriculados em creches no Acre no ano passado. Os dados fazem parte da edição de 2018 do Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil. Conforme os dados, no ano passado, 10.923 crianças de até 3 anos de idade estavam matriculadas em creches estaduais e 10.269 matriculadas em creches da rede municipal. Nas redes particulares, 654 crianças foram matriculadas. O estudo mostra que na capital do estado, Rio Branco, 5.160 crianças estavam matriculadas em creches no ano passado. Na segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, 1.677 crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches. Na região norte, menos de 11% das crianças estavam matriculadas em creches no ano passado. A taxa é três vezes menor do que a registrada na região sul e sudeste, onde os números chegam a 36%. Os professores da rede estadual de ensino ainda estão em greve. Segundo o Sindicato dos Professores, 75% das escolas estão sem aulas. Não é novidade que a educação é primordial na formação de um cidadão consciente. Mas, por pelo menos uma semana, centenas de paraenses estão impossibilitados de ir até a escola devido à greve dos professores da rede estadual de ensino. A categoria reivindica o pagamento do piso do magistério, a reforma das escolas, o fim da violência nas unidades de ensino e a unificação de plano, cargos, carreiras e remuneração. O arrocho salarial hoje é generalizado a todas as categorias. Em particular, ao que se diz respeito à Secretaria de Educação, nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, vemos sofrendo um ataque que é mais perverso pelo governo do Estado, uma vez que o governo do Estado nos deve o retroativo do piso de 2011, retroativo do piso de janeiro a abril de 2012, piso de 2016, piso de 2017 e piso de 2018. Só que essa não é a principal reivindicação dos trabalhadores na educação. A violência e o descumprimento do Pacto pela Educação também são reclamações que levam os educadores a cruzarem os braços no Estado. Porque hoje todos nós, paraenses, sabemos o grau de violência que se instalou no Estado do Pará, seja no interior do Estado, seja na capital. Hoje nós vivemos num mar de insegurança, é um derramamento de sangue aqui na região metropolitana, e esse derramamento de sangue, ele está refletindo também na educação do Estado. Hoje nós não temos a menor segurança para trabalhar nas nossas escolas, com os nossos alunos, porque a violência, o tráfico de drogas, está instalado dentro da escola pública e o governo do Estado é sabedor disso. A Seduc informou em nota que o piso nacional do Magistério dos Professores Paraenses está acima do piso nacional e que a paralisação dos professores atinge apenas 2% das escolas. E vamos voltar a continuar a falar sobre educação. O prazo para renovação do contrato com o FIES foi prorrogado até o dia 10 de maio. Neste semestre, mais de um milhão de contratos devem ser renovados. Os estudantes tinham até o dia 30 de abril para fazer a renovação. Com o prazo prorrogado, agora eles têm até a próxima quinta-feira, dia 10. Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil precisam ser renovados todo o semestre. O pedido de aditamento deve ser feito inicialmente pelas instituições de ensino e depois as informações devem ser validadas pelos estudantes no sistema informatizado do FIES. Em casos de renovações que tenham alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal e assim concluir a renovação. O assunto agora é meio ambiente. As sacolas plásticas, como a maioria das invenções do mundo moderno, estão relacionadas à praticidade e ao conforto. Porém, este é o resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. Em Belém, a distribuição de sacolas em estabelecimentos comerciais pode ser proibida. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Belém. Elas são leves, de fácil acesso e estão à disposição da população em vários locais, mas podem estar com os dias contados. As sacolas plásticas que são distribuídas em supermercados e demais estabelecimentos de Belém podem ser proibidas. Isso porque a Câmara Municipal de Belém aprovou um projeto de lei que prevê a proibição desses materiais que causam danos ao meio ambiente. Pelo projeto, os estabelecimentos de todo gênero ficam proibidos de distribuir sacolas e devem disponibilizar gratuitamente aos consumidores sacolas biodegradáveis. As sacolas biodegradáveis já têm produtos que, em contato com o meio ambiente, degradam em menos tempo do que a sacola normal. Claro que a sacola normal, que é a maioria utilizada hoje, ela causa bastante impacto tanto no solo quanto na água, quanto com os animais. Nós temos casos graves de animais aquáticos, como peixes, moluscos, tartarugas, que são engasgadas, são esmagadas ou se engasgam com esse saco plástico em decomposição. A matéria-prima utilizada na fabricação do plástico, o polietileno, é uma substância não renovável originada a partir do petróleo. O produto principal de fabricação desse saco plástico plástico é o polietileno. O polietileno vem do petróleo, então é um dos causadores e maiores impactantes do nosso solo. O plástico, em contato com o meio ambiente, pode provocar sérios impactos. O tempo de decomposição no solo quanto na água é muito grande, passam de 100 anos. Tem estudos que mostram que o impacto ambiental causado no solo e na água são consideráveis, são, na verdade, imensos, porque a gente não consegue que a natureza decomponha esse tipo de produto. Além de poluir mares, rios e solo, o material torna-se altamente prejudicial à vida dos animais. Em contato com o solo, micro-organismo que não consegue digerir, animais em geral que têm que ficar no solo, como galos, galinhas, porcos, gados em geral, que acabam ingerindo esse produto e ele não absorve. O organismo dos animais não consegue decompor. Então causam prejuízos muito grandes aos seres, aos animais e ao meio ambiente. A substituição das sacolas plásticas e a educação ambiental são algumas das alternativas. Podemos substituir por ego-bags, por sacos que podem ser retornáveis. Então as pessoas levam para o supermercado as suas sacolas já, seus carrinhos com compras, para poder levar para a sua casa. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será praticamente de céu encoberto em Altamira, na região sudoeste paraense. No sábado, pela tarde, a meteorologia prevê chuvas, mas sem grande intensidade. No domingo, a previsão não será diferente. O sol deve aparecer na região somente na próxima semana. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Carotapera, na região oeste do Maranhão, o sábado começa com sol entre nuvens, mas ao longo do dia, as chuvas devem aparecer em forma de chuvisco. No domingo, o sol não aparece e a expectativa é de chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Gi, Paraná, leste de Rondônia, o final de semana será de céu encoberto. A meteorologia não descarta possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia ou à noite. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Estudantes de Geografia e pesquisadores da Universidade Federal do Pará estudaram durante três dias as ações do projeto Indicadores de Belo Monte, que tem apoio da Fundação Getúlio Vargas. A ideia do trabalho é monitorar as condicionantes de Belo Monte. O projeto Indicadores de Belo Monte dedica-se a monitorar o cumprimento de um conjunto de condicionantes do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte, com a eficácia de políticas públicas e ações que se relacionam com essas medidas e a efetividade do desenvolvimento na região que recebe o empreendimento. A Universidade Federal do Pará, via o grupo que eu coordeno, o GDTAM, encaminhou uma proposta ao PDRSX, para a Câmara Técnica de Acompanhamento e Monitoramento das Condicionantes. E nós, então, aprovamos por 24 meses, nós vamos acompanhar e monitorar a implementação e as externalidades positivas e negativas dessas condicionantes. Então, um pouco, deixo claro que nós não somos um órgão fiscalizador, mas nós vamos tentar entender a percepção das famílias e a documentação através de dados, se essas condicionantes têm realmente atendido as necessidades, têm sido cumpridas, como está colocado inicialmente nos documentos previstos com a implementação de Belo Monte. O segundo momento será trabalhado as informações dentro do território, a partir das condicionantes, com coleta de dados e relatórios, ao longo dos 24 meses em atividade. Depois, o resultado será divulgado. Nós temos como meta realizarmos a divulgação das informações via um site, que chama Indicadores Belo Monte, que foi desenvolvido pela FGV. Nós vamos, a cada três meses, soltar um boletim informativo com determinadas condicionantes ou informações ou temas em torno da problemática e nós vamos realizar dois grandes seminários regionais, daqui a dez meses, mais ou menos, quando o projeto estiver andando, e depois mais ao final. E, além disso, nós vamos estar usando a própria Câmara Técnica do PDRS-X como canal de divulgação das informações. Então, todo mês, toda reunião do PDRS-X, nós estaremos dando um release do que está acontecendo e qual o patamar de informação que nós estamos tendo. Para além desse boletim de três meses, o site, a ideia é que ele fique mais dinâmico, que as notícias, informações, fotos, registros sejam divulgados. A nossa ideia, o nosso objetivo central é tentar transmitir ao máximo a população local a informação quanto ao estado da arte. Foram três dias de oficinas com pesquisadores, estudantes de geografia e a Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Federal do Pará. O momento era de repassar os resultados dos estudos realizados pela Fundação em 2014, dividindo o processo de construção de metodologia e acompanhamento dessas condicionantes para que seja dado continuidade nos estudos. Então, todos os resultados são públicos e esse acesso já estava disponível, mas aqui com a UFPA a gente está fazendo esse trabalho muito mais próximo de metodologia mesmo, de dividir o que foi feito, como foi feito cada parte dos nossos protocolos de pesquisa e tudo o que foi levantado. A gente entende que é assim e a gente pode contribuir de alguma forma para o caminho que eles vão seguir agora com esse novo projeto. A gente sempre teve muita vontade que aquele sistema de monitoramento que a gente iniciou em 2014 perdurasse por muito tempo. Então, a gente fica muito feliz de ver a UFPA continuando esse projeto e aprimorando ele. Então, para nós é muito satisfatório ver isso andando. Então, a importância de monitorar, de ter dados de longo prazo, de todo mundo ter acesso, isso é o que a gente acredita muito, que seja importante aqui na região de Belo Monte, porque os resultados daqui podem influenciar tanto decisões aqui sobre a região, ter informação para a decisão, mas também para todo o país. A obra de Belo Monte é realmente muito grande, uma vitrine. Então, um sistema de monitoramento aqui pode ajudar a tomar decisões e entender muitos processos para outros lugares também. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Rádio Nazaré FM completa 22 anos a serviço da vida. E no bate-papo musical, a trajetória da banda Acorda Alice. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. A pressa do dia a dia tem feito muitas pessoas recorrerem ao consumo de lanches de rua. Eles são considerados de baixo custo e acessível. Mas a ingestão frequente destes tipos de alimentos podem causar transtornos ao organismo dos consumidores e ainda provocar doenças. A pressa e a correria do dia a dia leva inúmeros brasileiros a consumirem alimentos vendidos na rua. É, mais fácil acesso, né? Embora sejam lanches rápidos e de fácil acesso, esses alimentos podem interferir de forma negativa na vida das pessoas. Na verdade, os lanches interferem de forma muitas vezes negativa. Quando essa pessoa tem essa frequência alimentar errada, ela pode estar desenvolvendo algumas patologias e algumas complicações. Então é importante que a gente tenha consciência de levar de casa o nosso alimento sempre que possível. O consumo excessivo de lanches de rua pode desencadear uma série de doenças a curto e a longos prazos. A curto prazo a gente pode ter as intoxicações alimentares, que não são coisas simples, mas também a gente pode desenvolver no futuro quadros de diabetes, problemas de gastrite, refluxo ou até hipertensão. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são uma puxa a outra. Então aumenta aí o peso e acaba levando a um quadro de obesidade também. Substituir os lanches de rua por opções mais saudáveis é uma das alternativas. Hoje com a vida corrida que nós temos, é importante que a gente possa se organizar. Então a substituição é necessária e é prática muitas vezes. Substituir por sanduíches naturais ou então frutas, até mesmo o nosso açaí que é da nossa região, se for consumido de forma moderada e comprado em um lugar seguro, pode ser uma boa alternativa para substituir esses lanches. Muitas pessoas substituem o almoço por esses alimentos, o que não é o ideal. Às vezes sim, às vezes não. Porque não dá tempo de almoçar? Não dá tempo, muita correria. Aí é pouco tempo. Eles não deveriam. O ideal é que não se substitua o almoço por esses lanches, uma vez que eles não são nutricionalmente adequados para suprir as nossas necessidades e também porque eles podem gerar o ciclo da fome. Uma vez que a gente come muitas calorias vazias, muitos carboidratos, a gente acaba aí não ficando saciado e não suprindo a nossa demanda nutricional. Para incentivar a leitura, o Serviço Social do Comércio começa este mês o projeto Clube da Leitura em algumas unidades do Estado do Pará. Marcos, o Clube de Leitura Infantil começa amanhã com crianças de 4 a 8 anos de idade. De 8h30 da manhã até às 11h30, as crianças vão se dividir entre as atividades de leitura livre, narração de histórias e confecção de livros de pano. Já no dia 12 de maio, as atividades serão voltadas para crianças de 9 a 11 anos de idade, com início às 8h da manhã. O objetivo desse clube é proporcionar um espaço de diálogo e formação de novos leitores. Lembrando que essas atividades serão no Sesc Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, com entrada franca. Juliana Abrito, para o Nazaré Notícias. A Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica vai realizar no próximo dia 5 de maio o 12º Mutirão Nacional de Cirurgia da Criança. O objetivo do Mutirão é reduzir as filas de espera por cirurgias pediátricas na rede pública de saúde de todo o país. O Mutirão é realizado em 10 estados brasileiros desde o ano de 2016. Segundo a Associação, o Mutirão se concentra na realização de cirurgias ambulatoriais eletivas, que na maioria das vezes não necessitam que o paciente seja internado. Se trata de cirurgias simples e de baixa complexidade, permitindo que o paciente seja liberado no mesmo dia. Recentemente, um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostrou que desde 2010 foram desativados mais de 33 mil leitos do SUS. A cirurgia pediátrica foi uma das especialidades mais afetadas pelos cortes orçamentários. O Mutirão vai acontecer na manhã deste domingo nos seguintes estados. Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e no Pará, onde o Mutirão ocorrerá na Santa Casa de Misericórdia. A Prefeitura de Alenquer, no Oeste, paraense, abriu nesta semana o processo de licitação para contratar 50 mototaxistas para o município. Marcos, para participar da licitação, o candidato deve ter mais de 21 anos de idade e não pode ter qualquer relação direta ou indireta com órgãos administrativos, seja federal, estadual ou municipal. Os interessados em participar do processo devem apresentar uma proposta, além de documentos básicos de identificação, no dia 18 de junho, de 8 da manhã, às 4 da tarde, na rua José Rafael Valente, no bairro São Cristóvão. Para mais informações, www.alenquer.pa.gov.br. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de música. O encerramento do primeiro módulo de 2018 do projeto Choro do Pará será com um concerto hoje no Teatro Valdemar Henrique, aqui em Belém. A entrada é franca. A apresentação é resultado das aulas ministradas neste primeiro semestre e comemora o centenário de Jacó do Bandolim, grande referência nacional do choro. Há 12 anos, o projeto Choro do Pará, coordenado pelo músico Paulinho Moura, visa manter vivo esse gênero musical, também chamado de chorinho. Em 14 de fevereiro, Jacó do Bandolim completaria 100 anos. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. A cantora Juliana Sinimbu se apresenta neste sábado no Centro Cultural Sesc Boulevard. O show de músicas populares tem início às 7 da noite com entrada franca. Também no sábado, o grupo de carimbó Sancari se apresenta no Espaço Cultural Apoena. O grupo resgata o carimbó de raiz e promete animar o público que passar pelo espaço neste final de semana às 10 da noite. Outras informações pelo número 9, 8213-6071. E nesta sexta-feira, o cantor e compositor Daniel Lima apresentará o show Cantar é Mover o Dom, privilegiando o repertório de um dos maiores compositores da MPB, Djavan. O show começa às 9 da noite no Bar Teatro Barzinho. E agora vamos falar de festa. Hoje a Rádio Nazaré FM completa 22 anos de existência. E você conhece a história da Rádio Nazaré? Foi com ela que em 1996 a Fundação Nazaré começou a comunicação para a Amazônia. E a partir dela que hoje o projeto de Dom Vicente Zico se mantém vivo, evangelizando na região norte. 8 horas e 3 minutos aqui na sua rádio Nazaré FM. E temos a grande satisfação de entrar em sua casa e sua vida, de fazer parte da sua história. O nosso Igreja Ponto a Ponto está no ar aqui e agora. É assim que todos os dias o programa Igreja Ponto a Ponto é transmitido pela Rádio Nazaré para mais de 90 municípios na Amazônia Legal. Há seis anos no ar passou por algumas mudanças. O programa teve algumas remodelações, reformulações, mas consegue conservar ainda a mesma estrutura. Ele é um programa feito com mensagens, com músicas, mensagens religiosas, com reflexões de várias temáticas. Por isso que a cada dia da semana existe uma orientação de quadros que nos ajudam a uma temática diferente. O carinho dos ouvintes serve para dimensionar o trabalho da rádio. O nosso relacionamento com o ouvinte é o mais próximo e íntimo possível. Porque o ouvinte liga, ele fala, às vezes ele entra em cadeia, o ouvinte oferece as músicas, orações, de vez em quando partilha a sua mensagem. Mas o que será que faz da Rádio Nazaré FM uma rádio tão especial? A Rádio Nazaré faz um diferencial, porque é uma rádio onde você tem a oportunidade de falar de Cristo, falar de Deus, falar de Maria, e isso é uma satisfação muito grande. É com esse pensamento de evangelização que a programação é construída. Tudo que é pensado na rádio nós fazemos reuniões de pauta e sugerimos temas da atualidade e temas de datas já existentes. Então a gente só faz atualizar conforme o tema daquele ano proposto. Também sugerimos para a coordenadora e caso venha a ser aprovado. São os temas que nós vamos pautar para os programas do Ao Vivo. Mas é claro que completando 22 anos, desde quando o Dô Vicente Zico deu vida a este projeto, os desafios não são poucos. Nossa responsabilidade está a partir do momento em que você fala em nome de uma instituição muito grande que é a igreja. Nós estamos falando da Arquidiocese de Belém. Estamos aqui, em nome do arcebispo, desenvolvendo um trabalho dentro daquilo que nos é orientado e dentro daquilo que a gente acredita no nosso coração enquanto formação, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa que busca o crescimento espiritual. Então é um desafio muito grande. Hoje em dia, num mundo de tantas coisas descartáveis, você ter uma comunicação diferenciada que fala de Deus já é um desafio muito grande. Então você precisa apresentar a essas pessoas este Deus, que é o Deus que pode transformar nossas vidas. E todo este trabalho só é possível graças à sua doação. Nós temos os nossos colaboradores, a família Nazaré, que faz o diferencial. A família Nazaré é que segura, é que sustenta, é o sustentáculo da Fundação Nazaré de Comunicação. Por isso eu aproveito até para convidar aquelas pessoas que ainda não fazem parte da família Nazaré que venham para nós, venham conosco, ajudem a evangelizar. Cristo com certeza se alegra a cada momento que um ouvinte se dispõe a fazer parte da família Nazaré. E no dia em que a Rádio Nazaré FM celebra o seu aniversário, lembramos com saudade da figura do seu fundador, Dom Vicente Zico, um exemplo de bondade, paciência, discernimento e coragem. O então arcebispo de Belém foi visionário ao perceber no início da década de 90, de 1990, a necessidade de uma comunicação efetiva na Amazônia. Foi incansável na difusão do Evangelho para toda a região. Foram mais de 50 anos dedicados à Igreja, ao amor a Deus e aos irmãos. Nesta trajetória, incansáveis feitos para a Arquidiocese de Belém, entre eles a criação da Fundação Nazaré de Comunicação. Programas na rádio e na TV Nazaré levaram a mensagem de Dom Vicente à Amazônia. Com uma grande simpatia, carinhosamente chamado de Dom Zico, conquistou o povo paraense e se tornou um de nós ao adotar Belém como sua cidade. Mineiro da Cidade de Luz, se consagrou na Congregação da Missão, Ordem Religiosa dos Padres Lazaristas, fundada por São Vicente de Paulo no século XVI. Aos 16 anos entrou na missão e aos 18 fez sua profissão religiosa. Foi ordenado sacerdote em 22 de outubro de 1950. Para Belém foi nomeado a ser bispo coadjutor no dia 5 de dezembro de 1980, pelo Papa João Paulo II. Exerceu o cargo até 1990, quando foi nomeado arcebispo. Quando chegou a Belém, o Pará possuía 11 dioceses e viu serem criadas mais duas, completando as 13 atuais. Foram 14 anos de episcopado e 11 como arcebispo emérito, até que numa tarde de segunda-feira, dia 4 de maio de 2015, aos 88 anos, ele nos deixou. Seu legado perdura até hoje em capelas e obras que criou, mas vai além com fé, esperança e humildade, sentimentos que ele nos ensinou a ter. Dom Vicente Joaquim Zico. Eu quero que, ao receber a diocese para governar, comece por deixar a sua bênção para mim. E de joelhos, confesso que me emocionou. E parabéns especiais a todos que fazem a Rádio Nazaré FM, que incansavelmente buscam anunciar a boa notícia. Parabenizamos também os membros da família Nazaré, que, por meio de suas contribuições, ajudam a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. No bate-papo musical de hoje, vamos conhecer um pouco mais do trabalho da banda Cordalice. Com 12 anos de carreira, o grupo apresenta ao público um repertório com canções dos anos 80. Priscila Pineiro conversou com a banda para saber sobre os projetos para este ano. E o nosso bate-papo musical de hoje é com a banda Cordalice. A banda completou 12 anos recentemente e leva ao público uma proposta musical com repertórios dos anos 80. Eu vou conversar agora com Mariano Júnior, que é um dos integrantes da banda. Obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. Mariano, primeiro, conta para a gente por que o nome é Cordalice. Então, Priscila, o nome é Cordalice surgiu, na verdade, de um nome de uma música que a banda tinha no começo da carreira que seguiu o caminho inverso. Geralmente, as bandas começam como covers, depois vão para o autoral. A gente já seguiu o caminho inverso. A banda tinha algumas músicas e uma delas se chamava Acordalice. Acorda Alice. E quando a gente quis colocar o nome da banda, resolveu juntar Acordalice, que falava, né, do Alice no País das Maravilhas, para Alice acordar e tudo mais, cair nesse mundo real, deixar de fantasia e fala mais ou menos sobre isso e daí surgiu o nome da banda. Mariano, desses 12 anos que vocês estão aí, de caminhada, conta um pouquinho para a gente como foi a trajetória de vocês. Bom, primeiro, a banda Acordalice tem a proposta de resgatar os clássicos, as músicas nacionais dos anos 80. Então, a gente tem essa proposta bem específica, né, bem descarada mesmo, de tocar apenas músicas nacionais dos anos 80, que foi uma década bem marcante para a música brasileira, né, não só para a música, quanto moda, novela, né, teatro, essas coisas. E a gente resolveu pegar essa década que foi fundamental na vida de todos os integrantes, né, que já passaram pela banda e defender essa ideia, porque a gente acha que foi muito rica, que foi muito produtiva, que vai ficar por muitos e muitos tempos, né, tanto que a gente está comemorando 12 anos e a gente ainda continua defendendo essa ideia e ainda continua funcionando. Então, ao longo de todos esses 12 anos, a banda tem essa ideia, essa característica mesmo, é reconhecida por fazer esse tipo de trabalho de tocar as músicas nacionais dos anos 80, né, a gente faz esse passeio pela década e é isso que a gente vem fazendo ao longo de todos esses tempos, né. Tem alguma música que o público sempre pede nos shows? Olha, tem bandas específicas, né, que a gente não pode deixar de tocar, né, tipo, Cazuza, Legião Urbana, né, Blitz, e a gente já tocou muito e como a gente faz um passeio pela década, a gente não toca, a gente se concentra, óbvio, no pop rock nacional, que foi o que foi mais expressivo, né, mas também teve outras coisas, tipo as músicas infantis dos anos 80 sempre funcionam, a gente tem um bloco, né, as músicas infantis. O lado trash, né, também como Ursinho Blau Blau, como amante profissional, né, já tocamos muito Sidney Magal, Gretchen, que também são personagens emblemáticos, né, daquela década. Então, é... mas sempre tem que ter os clássicos, né, como Paralamas do Sucesso, né, de Abelha, a gente já fez missão. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazaré Notícias. A gente deseja mais sucesso para a banda Cordalice. Entre em contato com a banda também, tem redes sociais, onde a gente pode estar contra vocês? Tem, a gente tem as redes sociais, né, Facebook, banda Cordalice, e também pode entrar em contato pelo número 98093-9703. Nazaré Notícias de hoje, fica por aqui, a gente encontra você na segunda-feira. Até lá! E por você eu lavo tudo Vou me indicar Vou pra matar Até as coisas Mas, por mais Pra mim é tudo Nunca mais Exadeado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado E agora eu não vou inventar Eu sou também E agora eu sou a testosterona